Olá a todos, sejam bem-vindos a nossa aula prática de número 2. Se você não assistiu a primeira aula, eu recomendo que você o faça, o vídeo está aqui no nosso canal. Nela eu falei como instalar o R e expliquei como instalar também os pacotes, em especial o Tideverse, e falei sobre a nossa base de dados. Nós estamos trabalhando com uma pesquisa que foi feita no Brasil e na Espanha, uma pesquisa observacional, e um dos interesses era medir justamente percepção corporal e transições alimentares. Aula 2, vamos logo para o que importa, não é? Nessa aula nós temos três objetivos principais. A nossa agenda é teste de quadrado, fatores de risco e valor de P. Bom, você já sabe que você não tem tempo, você não tem recurso, você não tem dinheiro, às vezes você não tem paciência para fazer uma pesquisa com a população inteira. Você seleciona dessa população uma amostra e depois você vai, a partir dos resultados obtidos nessa amostra, tentar fazer uma generalização. Palavras fundamentais, não adianta ser qualquer amostra, essa amostra tem que ser representativa. Do contrário, não adianta, você não vai ter margem de erro, por exemplo. E quando você fizer uma inferência à população, basicamente você está falando que você encontrou um conjunto de evidências, e esse conjunto de evidências fornece para você te dar a possibilidade de rejeitar, por exemplo, uma hipótese e assumir alguma outra hipótese. Uma coisa que pouca gente percebe é que na estatística frequentista, quando você faz uma inferência, por detrás de uma pesquisa a gente parte do pressuposto do que nós chamamos de sampling. É como se você tivesse coletado nessa população diversas amostras, por exemplo, amostra 1, amostra 2, amostra 3, amostra N, e de uma maneira bastante simples, quando você faz uma pesquisa, uma única pesquisa, e você tem um valor de P, por exemplo, isso não quer dizer muita coisa. A gente tem que entender o valor de P como uma estatística de longo prazo. Em longo prazo você iria encontrar isso. Uma única pesquisa, uma única inferência é muito útil, mas não quer dizer muita coisa. A gente tem que ter essa noção clara. E quando você faz uma inferência, você tem que saber o que você está estudando. É um fenômeno estudado, alguns fenômenos são mais simples, outros não. Qual o seu problema de pesquisa e quais são as possíveis variáveis que confundem as suas decisões, ou seja, que atrapalham de alguma forma aquilo que você está concluindo. Muito importante, você não coleta 30 amostras para você ter uma inferência. Normalmente você faz uma única pesquisa. O que segura essas coisas todas? O que faz com que você consiga, a partir de uma única pesquisa, falar sobre um sampling, uma série de amostras? Basicamente, a modelagem estatística recai em dois grandes conceitos, o teorema central do limite e a lei dos grandes números. Bom, vamos direto ao que importa em relação à aula de hoje. Na aula de hoje nós vamos ver que quadrado no R. O que quadrado é um teste estatístico que verifica a associação entre duas variáveis. A ideia do que quadrado é justamente verificar se uma variável ou outra elas guardam a associação. O que quadrado só funciona para variáveis categóricas. Uma coisa muito importante, isso é exaustivo e excludente, ou seja, as pessoas que estão em uma categoria não podem estar em outra categoria. Outra coisa que é extremamente importante é a nossa amiga hipótese nula. A hipótese nula, ela quase sempre, quando não é uma hipótese chamada de hipótese funcional, ela vai negar um determinado fenômeno, negar um determinado tratamento, negar um determinado efeito no que quadrado. A hipótese nula, ela dá o seguinte pressuposto. As variáveis não são associadas. Ou seja, essas variáveis são independentes. Eu acho muito importante que a gente entenda o modelo matemático, a modelagem matemática, a equação do que quadrado. Isso facilita bastante que depois a gente perceba como aplicar isso em situações que não são as mesmas aqui do slide. Porque quando você vir o slide e você me vir trabalhando no R, você vai falar, ah, isso é fácil. Mas nem sempre isso vai ser tão fácil. Então, quando você entende o conceito por detrás do que quadrado, isso facilita bastante a sua vida. Então, vamos lembrar que é justamente o quadrado da diferença da frequência observada pela frequência esperada. Isso tudo na razão da frequência esperada. Bom, parece que ficou complicado, mas a gente vai descomplicar e vai ficar bem mais fácil com um exemplo. Vou colocar aqui o primeiro exemplo. Quase sempre, quando a gente trabalha não somente com riquadrado, mas com medidas categóricas, a gente mostra essa medida, a gente desenha essa nossa pesquisa, em especial, a nossa forma de pensar a partir de uma tabela 2x2. Ou uma tabela também chamada de tabela de contingência. Nessa tabela, em especial na tabela que a gente constrói para realizar o Q quadrado, nós vamos ter duas variáveis. Variável 1 e variável 2. Vou marcar aqui com o mouse. Variável 1 aqui, variável 2 está aqui. Exemplo. Se uma pessoa é religiosa, será que ela é mais favorável ao aborto? É uma boa pergunta para se fazer, não é? Ou você pode fazer uma pergunta diferente. Se uma pessoa é religiosa ou não, será que isso se associa com a opinião que ela tem em frente ao aborto? Uma pergunta muito similar à primeira, mas o que fica em jogo nessa nossa pergunta e nessa nossa pesquisa é justamente verificar a possível associação ou interdependência entre a religiosidade e o posicionamento frente ao aborto. Uma ideia principal é que, apesar de eu ter feito uma pergunta muito substancial em relação a uma variável que seria uma variável independente, uma variável que seria a variável dependente, o Q quadrado não vai trabalhar com o termo de variável independente e variável dependente. O Q quadrado vai trabalhar com duas variáveis que podem ser associadas ou não. Nós já sabemos que, a partir do Q quadrado, nós temos que saber qual é a nossa hipótese nula, H0, e qual é a nossa hipótese alternativa, HA. Aquilo que eu brinquei de HO-HA, não é? A hipótese nula sempre vai falar a mesma coisa em relação ao Q quadrado. Não, essas variáveis não são independentes. Opa, não, essas variáveis não são associadas. Essas variáveis são independentes. Independentes, ou seja, ser religioso e ter uma opinião favorável ou não favorável frente ao aborto, não guardo nenhuma relação de dependência. Beleza, vou fazer uma pesquisa e agora vou ver como essas coisas se comportam, não é? Eu aprendi dessa maneira e eu acho que é uma maneira boa de ensinar também, por isso eu vou fazer. Normalmente nós chamamos as linhas e as colunas por letrinhas. Então repara só, aqui nessa primeira linha eu vou chamar de I1, porque I é tudo relacionado à linha. Nessa segunda linha eu vou chamar de I2, porque nós temos a segunda linha. Já J vai ser a letra que eu vou utilizar para me referir às colunas. Então veja só, esse primeiro vetor ou essa primeira célula, eu vou falar sobre o I1, J1, se a pessoa é religiosa e se a pessoa é favorável ao aborto. Aqui nessa segunda eu vou falar sobre o I1, ou seja, a primeira linha, J2, se a pessoa é religiosa e se a pessoa não é favorável ao aborto. Aqui nessa linha então eu tenho todas as pessoas religiosas. E nessa segunda linha? Vamos lá, vamos entender. I2, porque nós estamos na segunda linha. J1, porque nós estamos na primeira coluna. E depois, I2 e J2. I2 é a segunda linha, todas as pessoas que não são religiosas. E J2 são as pessoas que não são favoráveis ao aborto. E ao fim nós temos aqui, nesse local marginal, essa palavra já vai ter um sentido diferente, todas as pessoas que não são religiosas. Mesma coisa aqui para essa coluna. Nessa coluna aqui nós temos todos os participantes que são favoráveis ao aborto. E nessa segunda coluna aqui nós temos todos os participantes que não são favoráveis ao aborto. Nós temos o total aqui, numa cor língua amarela, não é? E você já sabe que, tendo em vista que nós não temos uma variável independente, dependente claramente definida, eu poderia substituir a ordem dessas variáveis. Ou seja, transpor aqui é religioso, eu poderia colocar religioso aqui em cima e colocar favorável ao aborto aqui nas linhas. Eu poderia transpor isso sem nenhum problema. Importante! Agora eu fiz um estudo. E como é que eu vou pensar naquela equação que ainda há pouquinho eu mostrei, onde havia uma frequência observada e uma frequência esperada? Agora eu posso calcular, depois que eu fiz o estudo, qual seria a frequência esperada no caso de independência dessas duas variáveis. A gente chama isso, muitas vezes, de probabilidade marginal. Tem muitos nomes para se referir a isso. E um desses nomes é justamente probabilidade marginal, que é facilmente calculável. Você não vai precisar fazer essa conta. Mas se você precisasse, se você multiplicar o valor total da linha pelo valor total da coluna e dividir pelo número de participantes que você pesquisou, você vai ter o valor esperado aqui para essa primeira, o I1J1. E você vai depois saber o quanto foi o valor observado, porque você já fez a pesquisa. Mesma coisa aqui, para o I1J2, você vai pegar todo mundo que está aqui nessa linha, todo mundo que agora está aqui nessa coluna, multiplicou esses dois valores e vai dividir depois esses valores pelo total de participantes. Ou seja, você vai fazer isso para todas as suas casas, para todas as suas células, depois que você realizou o estudo. Lembrando que a frequência esperada e a frequência observada quase sempre vão ser diferentes. E você, sempre que você tiver realizado o estudo, você vai poder fazer esse cálculo da probabilidade marginal para você verificar quais seriam os valores esperados no caso de independência entre essas duas variáveis. Beleza, fiz isso. E agora? E agora você vai ter que somar, não é? Você fez isso para esse I1J1 e você vai simplesmente aplicar o Q² individual. depois você fez isso para o I1J2, aplicar o Q² individual e por aí vai. Uma coisa interessante, se você pegou aqui 100 pessoas, vamos imaginar que aqui você teria, na frequência esperada, 50 pessoas nessa casela. E você teve o valor de, por exemplo, 70 pessoas ou 20 pessoas. Em algum momento você vai saber que você não vai ter uma subtração igual a zero. Ou seja, você não vai pegar o valor zero, o resultado da sua equação não vai ser zero. Ou seja, a frequência esperada e a frequência observada foram iguais. Você não vai ter esse valor. Você quase sempre vai ter um valor. Primeiro, vai sempre ser um valor positivo. Lembre-se do quadrado. Sempre você vai ter um valor positivo e quase sempre um valor distante de zero. Você vai falar, se eu tivesse um valor zero, eu ia ter um tipo de conclusão. Eu ia falar que a frequência esperada e a frequência observada não foram diferentes. Agora, se meu valor se afastar muito de zero, já está ficando estranho. Parece que tem alguma associação entre essas duas variáveis. E exatamente essa é a lógica. A distribuição equi quadrado é uma distribuição diferente da distribuição normal. Eu tenho aqui um gráfico que mostra essa distribuição equi quadrado que eu já coloquei aqui algumas coisas. Se você tiver no resultado daquele somatório dos equi quadrados individuais um número grandão, basicamente você vai cair aqui no lado direito do eixo de x. Se você tiver um número muito pequenininho, você vai cair aqui do lado esquerdo do eixo de x. E você agora já ficou muito claro. Se o valor for igual a zero, ou seja, se o valor em relação à frequência esperada e à frequência observada ao fim você tiver um resultado igual a zero, você fala, bom, eu não tenho nenhuma evidência para rejeitar a hipótese mula. Me parece que, de fato, essas duas variáveis são independentes. Uma variável não influencia a outra. O valor deu zero. Repara, eu esperava 50, eu tive 50, deu zero. Uma variável não influencia, uma variável não se associa a outra. Esse é o melhor termo. Agora, se você tiver um valor grande, você já começa a desconfiar. Parece que, de fato, há uma interdependência entre essas duas variáveis. Parece que uma variável influencia o comportamento de outra variável, ou pelo menos elas são associadas. Tudo bem. Se o valor de zero é um valor que você iria falar que não há associação entre essas duas variáveis, não é? Elas são independentes. Qual o valor? É um valor grande o suficiente para você rejeitar a hipótese mula. Parece que, se você tiver um valor de 15, você já tem alguma coisa para rejeitar. Pelo menos não está nessa área colorida de amarelo. Agora, se você cair aqui, nessa área que está meio cinza, meio amarelo, será que seu valor de que quadrado é um valor grande o suficiente que te permite rejeitar a hipótese mula? Na verdade, antigamente, a gente ia pegar o valor calculado, ia comparar com o valor tabelado, ou seja, a gente ia estudar baseado num livro. Naquela época, você estudava com um livro, não é? E a gente ia tomar uma decisão. Mas o que eu quero que você entenda é que valores muito grandes em relação ao resultado da equação do Q quadrado, eles se associam, opa, eles vão permitir que você conclua que, de fato, existe uma associação entre essas duas variáveis. Enquanto valores muito pequenos no resultado bruto do Q quadrado, no somatório dos Q quadrados individuais, eles vão fazer com que você conclua pela não rejeição da hipótese mula. Portanto, você vai falar, olha, eu não tenho evidências para falar que essas duas variáveis são associadas. Eu não tenho evidência para falar que existe uma associação entre a religiosidade e o posicionamento frente ao aborto. Por exemplo, antigamente, a gente pensava dessa maneira. Se o valor do Q quadrado for um valor muito grande, ele vai cair mais ou menos por aqui e nós vamos ter evidência para rejeitar a hipótese mula. Não é somente isso, mas era mais ou menos isso. Até que, principalmente, com o desenvolvimento dos pacotes computacionais, que a gente está usando o R nesse curso, a gente começou a tomar decisões calcadas no valor de P. Ah, Luiz, péssimo. Existem outras formas de tomar decisões. Concordo. Mas, em estatística frequentista, o valor de P, ele ainda é um dos critérios principais para que a gente tome uma decisão. em especial para a rejeição ou não rejeição da hipótese mula. E agora eu quero que você entenda uma coisa. Se você olhasse no livro, com maior for o valor do Q quadrado, menor é o valor de P. Olha que curioso, não é? Se você tivesse um Q quadrado, por exemplo, no seu somatório dos Q quadrados individuais, de um milhão, o seu valor de P ia ser muito pequenininho, 0,000000. Nossa, ia ser muito pequenininho até chegar ao primeiro 1. Ou seja, com maior o valor do Q quadrado, menor o valor de P. Curioso, não é? E a gente sabe que nós temos um critério. Inclusive, eu vou marcar aqui com o mouse, eu coloquei com uma cor diferente, eu coloquei meio que roxo. Se o valor de P for menor do que 0,05, você vai ter evidências para rejeitar a hipótese nula. Lembrando, rejeitar a hipótese nula não significa assumir que a hipótese alternativa está correta. Rejeitar a hipótese nula significa apenas que você rejeitou a hipótese nula. Repara só, se você rejeitar a hipótese nula, significa que existe uma associação entre religiosidade e posicionamento frente ao aborto. Parece que sim, mas você não sabe certinho se não existem outras variáveis que possam explicar. Lembra, você tem que considerar o fenômeno estudado, qual é o seu problema de pesquisa e possíveis variáveis que confundam, possíveis variáveis que atrapalhem a sua tomada de decisão. Mas é muito importante que você entenda e nós vamos implementar isso no R que tão logo a gente construa a nossa modelagem para realizar o Q² se o valor de P for menor do que um determinado critério, um determinado alfa que nós vamos elaborar como 0,05. Se o valor de P for menor do que 0,05, nós vamos rejeitar a hipótese nula. Tudo bem, agora eu quero algo mais real. Trouxe aqui um artigo, vocês vão reparar que todos os artigos que eu apresentar nesse curso vão ter a sua identificação, você vai poder clicar no DOI e você vai cair automaticamente nesse artigo, um artigo recente e a ideia desse artigo era justamente verificar a possível associação entre problemas cardíacos e estresse no trabalho, tensão no trabalho e algumas outras coisas. Nessa tabela aqui, que é a tabela 2, eles viram que há uma relação significativa entre o fumar e fumar é categórico, a pessoa fuma um pouquinho, a pessoa fuma muito, por aí vai, e ter um estresse no trabalho, uma tensão no trabalho, uma tensão pequena, uma tensão média, uma tensão alta. Eles viram isso e eles colocaram dessa maneira. Importante, quando você faz uma pesquisa, você em algum momento vai querer publicar um artigo e é muito importante que você consiga escrever esse artigo já utilizando os padrões da revista que você tem interesse em publicar. Por exemplo, os padrões APA, eles não mudam muito, tá bom? Desde as primeiras edições até as últimas, eles não mudam muito. Aqui não está certamente no padrão, está próximo ao padrão APA, mas aqui repara só, ele coloca o Q quadrado e você poderia colocar o símbolo Q quadrado, também não está aí errado. Aqui ele coloca o valor do Q quadrado, repara, um valor muito grande no Q quadrado, provavelmente um valor muito pequeno de P. E está aqui o Q quadrado nessa tabelinha. Aqui a gente tem o valor do Q quadrado, o valor dos graus de liberdade e o valor de P. Beleza, diante disso, eu acho que a gente consegue entender bem a ideia de Q quadrado para que a gente consiga implementar isso no R. Agora um conceito que é absurdamente confuso de entender no primeiro momento. Confesso para vocês que inclusive eu, quando falo sobre probabilidade e risco, em muitos momentos eu misturo essas duas palavras. Porque a palavra probabilidade e a palavra odds, elas não significam a mesma coisa. Mas tendo em vista que a palavra odds é uma palavra americana, uma palavra inglesa, não é? Não é da língua portuguesa e em muitos momentos a gente acaba por confundir. A ideia por detrás de odds ratio é verificar a chance da ocorrência de um desfecho quando comparado a outro. Então faz parte de um conjuntão maior que é englobado ou que recebe o nome de fatores ou medidas de risco que também fazem parte desse conjunto de medidas de associação. Portanto, odds ratio é um conceito dentro desse conjunto de medidas de risco ou fatores de risco ou também fatores, medidas, perdão, de associação. Odds ratio ou OR verifica a chance da ocorrência de um desfecho quando comparado a outro. Em português, muitas vezes, nós chamamos isso de razão de chances. A ideia é que odds não é probabilidade. Quando a gente pensa em relação à epidemiologia, a palavra probabilidade vai significar risco. Essa é a ideia por detrás da palavra probabilidade. Bom, eu tenho um risco e isso tem um risco disso acontecer de tantos por cento. Por exemplo, a ideia de probabilidade vai ser associada a risco. Por exemplo, de zero a um, zero é zero e um seria 100%, não é? Eu tenho 60% de probabilidade de que tal desfecho ocorra. Isso é probabilidade, a gente vai entender como risco. E odds? Odds justamente depende da probabilidade, mas a equação é diferente. A ideia de odds, a ideia de chance depende da probabilidade, mas é diferente. Por exemplo, se eu fosse, se eu falasse para vocês que eu tenho 60% de probabilidade de um determinado fenômeno, de um determinado desfecho acontecer, odds, como a gente está vendo aqui nessa equação na parte inferior à esquerda, seria 60 divididos por 1 menos 60. No caso, eu estou fazendo esse termo, estou utilizando porcentagem para falar de probabilidade. Uma pessoa mais rigorosa fala, não, a probabilidade sempre vai de zero a um, fala a porcentagem está errada, mas acho que você consegue entender. Então, se há a probabilidade ou risco de 60% um determinado desfecho ocorrer, o odds, a equação do odds ou chance é 60 divididos por 1 menos 60 ou 60 divididos por 40. Acho que ficou claro, por isso que a gente fala que quando o odds é igual a 1, você tem chances iguais, 50 a 50. Se o odds for igual a 1, chances iguais. Para você falar, existe 50% de chance de uma pessoa apresentar determinado problema. Tudo bem, mas se existe 50% de chance dela apresentar, existe também 50% de chance dela não apresentar. Então, se você vir em um determinado artigo odds ratio igual a 1, você sabe que as chances são iguais de ocorrer um ou outro desfecho. Quando o valor de odds, de odds ratio é maior do que 1, a gente chama isso de risco. Então, de fato, existe um risco, existe maior chance do desfecho ocorrer. E se o odds ratio for menor do que 1, há menor chance do desfecho ocorrer. Muitas vezes a gente chama isso de fator protetivo. Você fala, poxa, mas o conceito de odds, eu concordo, é um conceito muito complicado nesse primeiro momento, porque odds não é probabilidade, mas depende. Odds é chance e a ideia de chance é uma ideia muito confusa no nosso vernáculo do dia a dia. Eu concordo com você, a gente não utiliza a palavra chance dessa forma que eu estou trazendo para vocês no dia a dia. Nós utilizamos de outra maneira. Por que, então, a gente utiliza o tempo inteiro e você vê o tempo inteiro, inclusive em artigo meu, a ideia de odds ratio, ou OR, por dois motivos especiais. Não só por dois, mas principalmente por dois. Estudos de caso controle são estudos em que você começa com a variável dependente e funciona assim, você vai trabalhar a partir de odds ratio. A ideia de odds ratio você começa com a variável dependente. Vou dar um exemplo super simples. Um estudo de coorte, você pega aquelas pessoas que fumam, variável independente, fumar, e você quer, depois de algum tempo, verificar quais dessas pessoas desenvolveram câncer, variável dependente, câncer. Isso é um estudo de coorte, normalmente coorte prospectivo. Agora, estudos de caso controle, você já começa com todas as pessoas que desenvolveram câncer, que têm câncer, e agora sim você vai fazer sua pesquisa. Então, estudos de caso controle, você já começa com a variável dependente e essa é a métrica. A métrica se dá em odds ratio. E quando pesquisadores utilizam a regressão logística, os próprios pacotes jogam costo em esse resultado, resultado em odds ratio, mesmo que a pessoa não esteja trabalhando com estudo em relação a caso controle, nesse tipo de desenho de pesquisa. Então, é importante que você entenda o conceito especial por detrás de odds e depois odds ratio ou razão de chances. Bom, se o odds é a probabilidade divididos pelo complemento da probabilidade, a razão de chances ou odds ratio é a probabilidade divididos pelo complemento da probabilidade de um determinado grupo divididos pela probabilidade, divididos pela diferença da probabilidade ou complemento da probabilidade em outro grupo. Então, está complicadíssimo. Vamos descomplicar colocando aquela tabelinha que nós vimos do Q quadrado. Você vai reparar que essa tabela, apesar de ser muito similar à tabela do Q quadrado, agora eu coloquei claramente que nós temos uma variável independente nesse lado à esquerda e uma variável dependente nesse lado da parte de cima. Ok, agora sim, nós já temos claramente uma variável independente que também recebe o nome de preditora. Variável dependente em estudos epidemiológicos quase sempre recebem o termo de desfecho ou outcome. E variável independente em estudos epidemiológicos quase sempre recebem o termo de fator ou às vezes fator, preditor. Beleza, estudos clássicos, não é? Então, você tem pessoas com e pessoas sem depressão e pessoas que cometem e pessoas que não cometem suicídio. Agora, a sua pergunta é se a pessoa tem depressão, será que ela tem mais chance de cometer suicídio? Portanto, depressão é um fator de risco? Ou será que não? Você já sabe intuitivamente, pelo menos você já imagina algum resultado, mas você já sabe intuitivamente que se o odds rate for igual a 1, isso é indiferente, as chances são iguais. Se for maior do que 1, a depressão é um fator de risco e se for menor do que 1, a depressão seria justamente um fator protetivo. E a gente costuma metrificar isso a partir da seguinte lógica, a gente coloca em cada uma dessas células, em cada uma dessas casinhas, letras, a primeira casinha vai receber a letra A, a segunda letra B, a terceira letra C e finalmente a última letra D. Aqui nessa linha nós temos todo mundo com depressão, aqui nessa linha nós temos todo mundo sem depressão, aqui todo mundo nessa coluna cometeu suicídio e aqui todos que não cometeram suicídio. Agora ficou mais claro, se aparenta muito com o que quadrado, mas lembrando que aqui nós temos uma medida claramente que estipula uma variável independente e a pergunta não é mais de associação, a sua pergunta não é será que a depressão se associa com o suicídio? Não, não é essa. A sua pergunta é justamente em relação às chances, qual é a chance que uma pessoa com depressão tem em cometer um suicídio? Essa é a ideia por detrás do odds ratio. E você vai fazer a conta. Para uma cambalhota matemática muito simples, a gente sabe que justamente o A sobre o C divididos pelo B sobre o D vai ser igual à multiplicação ao produto cruzado A vezes D divididos por C vezes B. E a gente pode implementar essa fórmula e ter o resultado e medir exatamente isso que nós vamos fazer daqui a pouquinho no laboratório. Agora veja só, da mesma forma que eu fiz com o primeiro conceito aqui quadrado, nós temos o segundo conceito que é justamente odds ratio e um artigo em que a gente vê isso. Novamente nesse artigo nós temos aí o DOI que você consegue rapidamente acessar esse artigo e eles viram quais eram os fatores associados não somente ao suicídio desculpa, quais eram os fatores associados ao suicídio e qual era a chance que as pessoas que tinham determinado fator em cometer suicídio, ou seja, será que ter um determinado fator aumenta a sua chance de cometer suicídio? E vimos que sim, as pessoas que usam o álcool têm duas vezes a mais de chance de cometer suicídio quando comparadas àquelas pessoas que não utilizam o álcool. Então aqui fica bastante claro que a ideia por detrás de odds ratio é a ideia de chance. No R nós vamos implementar com o pacote que nós já conhecemos, não é? O tie-diverse mas também com outro pacote. Mas dentro do ecossistema tie-diverse nós vamos começar com o deployer. Vocês vão reparar que eu vou pegar os dados do Brasil. O que eu vou fazer com os dados do Brasil? Eu vou meio que sobre escrever esses dados utilizar o nosso amigo pipe. Vocês já sabem que o pipe justamente permite que a gente continue a nossa codificação. E vou implementar o verbo mutate que significa mutar, adicionar. Nesse verbo mutate eu estou falando para o R que eu quero pegar os meus dados e criar uma coisa em cima dessa minha base. O que eu vou criar? Eu vou criar uma nova variável que eu vou chamar de bsq risco. Lembrando, bsq é justamente essa escala que mede alterações na imagem corporal. Então eu vou criar uma nova variável nessa minha base de dados chamada bsq risco e eu vou dar um argumento para essa função. If else. O que é isso? If else. Se o valor dessa variável bsq soma for maior do que 80 recebe o número 1. Essa variável criada. Essa variável é chamada bsq risco. E se o valor dessa variável bsq soma for diferente de 80 recebe o valor zero. Ou seja, se maior do que 81 se menor se diferente zero. Por que 80? Isso é um ponto de corte teórico. Não só teórico também com alguma evidência empírica. Nós vimos na psicologia que a pontuação superior a 80 nessa escala aqui os participantes que apresentam essa pontuação eles estão em uma categoria de risco. Seria importante que essas pessoas fizessem novos exames para que a gente verificar se eles têm ou não alguma alteração em relação à sua imagem corporal. Isso acarreta em outras coisas. Então vamos lá. Eu pego uma variável e se essa variável for maior do que um determinado ponto de corte no caso 80 eu atribuo o valor 1. Se for diferente for menor o valor zero verbo mutate. E depois eu vou novamente chamar minha base de dados lembrando do nosso operador pipe e vou contar a relação das pessoas homens e mulheres e quantos homens foram considerados com o valor 1 que significa risco e quantas pessoas quantas mulheres foram consideradas com valor 1 que é risco e também quantos homens quantos homens não tiveram valor 1 e quantas mulheres não tiveram valor 1. Beleza. Uma forma muito direta não é? Muito objetiva de você verificar medidas de associação e também medidas associadas à chance via gráfico. Eu vou fazer isso via gigiplot. Lembrando o gigiplot também funciona com o operador mas que não é o pipe é o mais. Gigiplot funciona assim você chama o gigiplot e você fala olha gigiplot eu quero utilizar essa minha base aqui dados Brasil e você dá para ele todas as especificações em relação ao aspecto estético qual é a minha variável independente qual é a minha variável dependente. No caso nesse gráfico que eu vou mostrar para vocês trabalhando com duas variáveis uma primeira variável é sexo e uma outra variável é o bs que risco mas ela não vem exatamente com uma variável no eixo de y uma variável dependente ela vem com uma variável para preencher vocês vão perceber isso claramente no nosso laboratório eu vou continuar a minha codificação então eu vou adicionar o nosso operador o mais o gigipot funciona com esse operador depois eu vou pedir um gráfico de barras e vou dar para ele uma instrução de posicionamento e finalmente eu vou pedir que ele divida esse meu resultado gráfico em duas janelas que serão relacionadas ao risco vai ficar bastante claro que essa é a função uma das funções que a gente utiliza para verificar provavelmente para verificar relações associadas a chance ok e depois eu vou introduzir a vocês um novo pacote que é o apptools o apptools é justamente um pacote que permite que a gente trabalhe com conceitos e responda a questões epidemiológicas de uma maneira muito simples repara só que a primeira coisa que eu vou fazer se eu não tenho instalado eu vou ter que instalar mas se eu já tenho instalado a primeira coisa que eu vou fazer é buscar esse pacote depois eu vou realizar um teste quadrado e a pergunta por detrás desse teste quadrado é será que essas medidas são associadas e a próxima operação que eu vou fazer no R é justamente verificar será que um determinado grupo de participantes tem mais chance de desenvolver uma alteração na imagem corporal quando comparado a um outro grupo de participantes ok vamos para o nosso laboratório bom meu R está aqui aberto esse é o RStudio você já conhece tendo em vista que você assistiu a primeira aula dessa vez diferente da primeira aula eu já vou mostrar para vocês os comandos prontos ou seja eu não vou digitar comando a comando primeiro comando eu vou chamar aqui no pacote o Tideverse vou carregar esse pacote ok e agora eu vou carregar o pacote eptools se eu não tenho esse pacote instalado eu vou instalar esse pacote lembra do comando install package basta que você adicione o que você quer instalar no caso eptools opa ele vai instalar para você tá bom então se você não tem esse pacote você instala se você já tiver esse pacote basta que você o carregue eu vou criar o primeiro ponto de corte dados Brasil em que nessa base dados Brasil se o valor de uma variável for maior do que 80 eu vou chamar uma outra variável que eu dei o nome de BS que é risco e vou atribuir o valor 1 se esse valor for menor do que 80 eu vou atribuir o valor 0 então vamos lá vou marcar isso tudo então veja só o que vai acontecer ele vai criar uma nova variável para mim em que eu tenha isso estipulado eu quero que você pause esse vídeo agora e você crie uma nova variável para essa base de dados essa nova variável dessa base de dados vai se chamar it risco e at underline risco e se o e at soma for maior do que 20 você vai atribuir o número 1 para essa variável it risco senão você vai atribuir o número 0 porque 20 porque novamente nessa escala relacionada ao transtorno de alimentação valores superiores a valores 20 a 20 sugerem que a pessoa tem alguma alteração em relação ao seu comportamento alimentar então vamos lá pausa esse vídeo agora e tenta fazer isso bom como você está vendo aí eu já fiz isso ou seja esse comando aqui era o comando que você tinha que ter feito se você não fez não tem problema você pode fazer agora tem aqui alguns comandos anteriores que eu fiz na época mas em especial tão logo eu tenho adicionado essa variável nessa base de dados eu quero verificar eu quero dar uma olhada como essa minha base de dados está ou seja quero ter a função glimpse nessa função eu justamente verifico e dou uma olhada rapidinho quais são os nomes das minhas variáveis qual o nível de medida que o R associou a essas variáveis e qual é o conteúdo quais são as observações dessas variáveis ok beleza vamos verificar agora quantas pessoas quantos homens e quantas mulheres eles estão em risco vamos lá ver isso bom olha só aqui ó homens na categoria 0 portanto homens que não estão em risco nós temos 72 homens homens que estão em risco nós temos 21 você vai falar poxa mas eu queria ver a proporção nós podemos fazer isso mulheres que não estão em risco são 48 e quase o dobro não é mulheres nessa escala que foram consideradas como pessoas com risco com risco algum risco de apresentar uma alteração na sua percepção corporal beleza mas eu expliquei para vocês que uma das maneiras pelas quais a gente vê isso também e fica muito mais fácil é por gráficos e repara só aquilo que eu mostrei para vocês nos slides eu vou executar então digiplot do que digiplot dados brasil eu vou querer somente o sexo vou dar para ele uma instrução de posição e depois eu vou falar para ele que eu quero dividir essa minha apresentação ok feito reparação aqui eu tenho zero e um mas o que é o zero e o que é um zero não está em risco um está em risco e aqui nós temos homens e mulheres homens e mulheres e você pode falar poxa gostei mas eu quero colorir isso de alguma forma quero dar mais vida para esse gráfico e você pode fazer isso basta que você adicione aquele comando que nós vimos ainda há pouco que é o comando fill ok próximo passo nós verificamos que a quantidade de homens em risco quando comparado a quantidade de mulheres em risco é muito pequena as mulheres de fato são as pessoas que elas apresentaram a maior contagem e também a proporção de pessoas em risco nessa nossa pesquisa e de fato é uma evidência clássica em escalas relacionadas não somente alimentação mas também alterações da imagem corporal as mulheres elas apresentam pontuações mais elevadas do que os homens então eu vou colocar os homens na categoria de referência ou seja eu vou atribuir aos homens o valor 0 e as mulheres o valor 1 de fato tudo que eu for fazer daqui para frente eu vou estar comparando o resultado das mulheres com os homens porque eu vou colocar os homens como referência e as mulheres como categoria para análise porque de fato nesses meus primeiros resultados eu verifiquei que as mulheres elas apresentam um valor muito maior em relação ao seu risco então eu vou colocar os homens na categoria de referência dados Brasil eu vou novamente pegar essa base de dados e o mutate eu vou criar uma nova variável que eu vou chamar de mulheres e que se o sexo for mulheres vai receber o valor 1 o contrário zero ok beleza e agora sim eu vou operacionalizar o que quadrado eu gastei um tempo maior nos slides sobre o que quadrado porque tão logo a gente entra no R pô é um segundo para que você realize o que quadrado eu vou criar um novo vetor e você vai reparar que esse vetor vai para o nosso ambiente aqui do lado direito esse vetor vai se chamar tabela cruzada tab underline cruzada e vai ser uma tabela cruzada um Xtabs em que as mulheres e o risco vão estar apresentados ok fiz isso e eu posso fazer a mesma coisa eu poderia pegar esse valor aqui repara só e apresentar ele sozinho agora eu vou aqui no console só para que você eu tenho uma tabela de contingências claro que você vai falar que está muito pequenininho não estou vendo mas é uma tabela de contingências então estou vendo mulheres e risco tal como eu apresentei para vocês lá no slide eu poderia fazer aqui minhas contas eu poderia fazer qual é a minha frequência meu valor esperado qual a diferença entre meu valor esperado e o valor observado vou calcular o que quadrado depois eu vou fazer o produto cruzado ou seja eu posso fazer aqui as minhas contas beleza tão logo eu tenha feito isso agora o interesse é verificar o meu que quadrado a pergunta é inclusive vou colocar aqui será que essas duas variáveis são associadas hipótese nula não essas duas variáveis elas não são associadas hipótese alternativa é meio que a hipótese do pesquisador é o conjunto de crenças dele claro que são se a pessoa é uma mulher é claro que ela tem mais risco é claro que isso está associado em relação ao resultado de uma escala bom lembrando uma coisa importante inclusive eu não falei nas primeiras aulas a questão de mulher ser mulher ou não essa variável ela tem um nível de medida que é um nível de medida categórico barra qualitativo nominal mas o BSQ risco se você parar para pensar eu construir essa variável com base de uma variável com base nos resultados de uma variável muito entre aspas tá bom contínua pode isso Luiz pode quando uma variável é contínua você pode transformá-la em variável categórica e é quase isso que a gente faz pensa só você tem um cara e você sabe poxa essa pessoa tem um metro e noventa ele é alto agora se você tem uma variável contínua você pode rapidamente transformar em uma variável categórica agora se alguém chegar para você falar bom ele é alto você não sabe qual é a altura dele então de fato uma variável contínua ela pode ser categorizada enquanto uma variável categórica barra qualitativa aí não dá tá bom então o que eu fiz foi justamente isso eu peguei uma variável entre aspas contínua que é o BSQ soma e criei duas categorias uma categoria eu atribuir o valor de zero uma categoria eu atribuir o valor de um e o valor de um foi justamente aquelas pessoas que pontuaram acima de um ponto de corte bom tô falando demais não é e agora como é que eu faço isso de probabilidade marginal fancy name não é como é que eu vejo se essas medidas são associadas ou não calculo o que é quadrado e ploto o que é quadrado como é que eu faço isso basta você pedir o teste que é quadrado e é simples assim chega a ser absurdo não é é simples assim então logo eu estipule para o R que eu quero fazer o teste de quadrado do que dessa variável desse vetor aqui ou seja essa tabela de contingências ele fez que quadrado ele encontrou o valor 31.835 você já sabe que é um valor grandão não é tem um grau de liberdade não falei para vocês o que é grau de liberdade mas são todas as linhas menos um multiplicado por todas as colunas menos um tá bom então nós temos duas linhas menos um quanto é que dá? dá um temos duas colunas duas menos um quanto é que dá? dá um um vezes um quanto é que dá? eu acho que dá um então essa é a ideia de grau de liberdade na verdade essa é a conta a ideia de grau de liberdade é um pouco diferente isso aqui é o valor de P em notação científica você vai falar pô que saco agora eu vou ter que lembrar de notação científica né na verdade não você pode pedir para o R não te mostrar isso opções então sai PEN 999 quando eu fizer isso e fizer novamente que quadrado tá aqui esse é o valor de P 0, um montão de coisa normalmente representa isso como menor do que 0,001 tá bom? tem alguma questão em relação a como apresentar o valor de P então você sempre tem que se assegurar em relação as publicações da revista que você quer publicar tá bom? então nós já sabemos nós concluímos que há opa nós rejeitamos a hipótese nula ponto será que essas duas variáveis são associadas? essa foi a pergunta que nós fizemos a hipótese nula falou essas variáveis não são associadas nós rejeitamos essa hipótese nula de uma maneira bastante operacional a gente fala olha mulheres o sexo do participante desculpa e a estar ou não estar em risco em relação aos resultados dessa escala são associados a próxima pergunta que eu vou fazer inclusive eu vou marcar aqui eu coloquei as mulheres justamente como uma categoria de comparação os homens elas são a categoria de referência não é? agora qual é a chance? lembrando a mais ou a menos qual é o excesso ou a redução de chance de apresentar o desfecho não é? então vd que é o risco dado que é a mulher essa é a ideia onde traz do odds ratio qual é a chance a mais ou a menos da pessoa apresentar aquele desfecho dado que é a mulher você pode falar ah eu já sei eu aprendi isso com o professor eu vou pegar o 72 e multiplicar por 78 eu vou pegar o 48 e multiplicar por 21 vou dividir esse pessoal todo então vou fazer isso vou pegar o 72 e vou multiplicar pelo 78 vou pegar esse resultado aqui e vou dividir do 48 multiplicados pelo 21 e você vai ter esse valor tudo bem é o que você não quer não é verdade você não quer manualmente fazer isso você quer solicitar uma ajuda do R você quer solicitar que o R te auxilie a fazer isso e portanto esse pacote aqui o epitools numa função chamada epitab ele faz isso pra você 1, 2, 3 e tá aí repara só nós temos aqui justamente o odds ratio repara só aqui nós temos as mulheres que não estão em risco as mulheres que estão em risco então lembrando que mulheres zero não são mulheres não são mulheres zero as pessoas não estão em risco não as pessoas estão em risco e o que eu quero que você deixe bastante claro é o valor de p tem muitas outras coisas que nós podemos olhar inclusive nós podemos modelar isso a partir de regressão logística coisas que eu já até fiz em outros momentos mas eu quero que você tenha bastante claro que isso daqui é o odds ratio isso daqui é o risco se mulher a pessoa tem opa desculpa essa é a chance se mulher a pessoa tem uma chance de 5,57 a mais de apresentar o desfecho quando comparado quando comparados aos homens então isso que é muito importante isso é significativo ok beleza ficou claro tabela cruzada Q quadrado EPITAB e nós temos os nossos fatores de risco aqui bem dispostos vamos retornar e fazer a nossa revisão ok para finalizar nessa aula nós vimos coisas que são importantes foi a nossa segunda aula uma aula já bastante mais aplicada bastante prática nós vimos o conceito população amostra evidência inferência você não vai conseguir fazer uma pesquisa na população você des população vai retirar uma amostra a amostra não é representativa fiz uma amostra com as pessoas que resolveram responder meu questionário na internet pode pode vou ter uma vou poder fazer uma inferência vai mas o meu erro vai ser grande então é importante que a sua amostra seja representativa a ideia por detrás da amostra é representativa você conseguir calcular a margem de esse é o aspecto talvez um dos aspectos principais tem uma evidência posso fazer uma inferência até pode mas lembre-se tem tantas evidências que você pode alcançar que nem sempre as suas inferências as suas generalizações serão as mais corretas em especial não sei se você percebeu se você teve esse insight eu peguei um exemplo de propósito será que a religiosidade da pessoa se associa com o posicionamento frente ao aborto você pode falar sim mas depende se a pessoa é mulher ou homem depende da escolaridade que a pessoa tem não sei se ela mora num ambiente urbano se ela mora num ambiente rural não sei qual é a faixa etária não sei se a pessoa já tem filho então existem outras variáveis que elas são terceiras variáveis nesse caso terceiras, quartas e por aí vai que eles confundem o nosso raciocínio de pesquisa e nosso raciocínio estatístico também então é muito importante que você entenda que estatística é uma função uma atividade meio não é uma atividade de fim não é um resultado estatístico ele muitas vezes não tem uma validade teórica ou até mesmo prática valor de P a ideia de valor de P eu sei é uma coisa difícil não é a todo momento que a gente consegue evitar erros quando a gente fala do valor de P mas eu quero que você entenda principalmente esse é o conceito que eu julgo o conceito principal em relação ao valor de P você parte do pressuposto do longo prazo um valor de P ele assume duas condições primeiro um valor de P assume que a hipótese nula é verdadeira logo de início portanto é um valor condicional a hipótese nula ser verdadeira qual é a chance disso ocorrer dado que a hipótese nula é verdadeira e finalmente tendo em vista a forma pela qual a gente equaciona um valor em longo prazo um único valor de P não significa muita coisa a ideia é justamente a repetição a estatística frequentista trabalha com o conceito de repetição e nós vemos as medidas de associação nós vemos o que quadrado e justamente o que quadrado ele visa responder a pergunta essas duas variáveis guardam alguma associação e depois nós vemos os odds ratio que justamente responde a pergunta qual é a chance de um determinado desfecho ocorrer dado que a pessoa tem isso ou aquilo lembrando que chance e risco são diferentes mas mas é difícil mesmo a gente conseguir separar isso porque a palavra odds é uma palavra americana e vou te falar aqui não significa totalmente chance não as pessoas também confundem em relação a essa palavra aqui com probabilidade e risco espero que essa aula tenha sido bacana espero que você tenha gostado nos vemos na próxima aula e você já sabe que esse conteúdo está no nosso site novobr.com e se inscreva no meu Deus